Cara, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, se realmente, né, isso aí de fato tá acontecendo, mas eu tô sentindo que tá mais difícil eu conseguir Cosmic. Bom, depois do update, mesmo deixando com 80 de, como eu posso explicar, de sorte, né, na verdade era 80 em alguma coisa, enfim, usando todas as poções que eu tinha, eu, basicamente, os únicos Cosmic que eu consegui foi o primeiro gom que eu peguei, que eu transformei ele em perfeito, Aí a gente tem esse aqui, que é o segundo, e agora eu tenho um possível que pode ser o terceiro, tipo, pode ser porque ele ainda tá em Somon, como vocês estão vendo, então pra eu conseguir, eu tenho que vir aqui no Champions City e roletar e torcer pra que venha o gom, porque ainda existe um mundo em que não venha o gom, então vamos lá, mano, e vamos roletar aqui, ó, torcer, vamos ver se vai vir aí o nosso querido gom, Então se vir é legal, né, ficaria muito feliz, e cara, realmente tá muito difícil de ver os Cosmic, né, mas a esperança é a última que morre e, ó, veio o gom, bom demais, mano, bom demais, bom demais. Então a gente já tem, basicamente, aí, dois goms, né, sobrando, só que agora a gente vai gastar um, não é mesmo? Eu já peguei, tipo, alguns Cosmics, né, nos outros mundos, eu tinha farmado isso antes de dar o update, então eu falei, pô, mano, vou fazer isso aí, né, a gente tem que ser esperto. Cara, sinceramente, eu queria muito que tirasse esses negócios que estão aparecendo aqui no chat, isso aqui pra mim virou flood. Enfim, é, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui, vamos converter, o All Might a gente não quer, Apex4E também pode ir de, de Vascão, Ahn, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente poder mandar de Vasco, acho que não, acho que é literalmente só esses. E, bom, é também o suficiente que eu preciso, porque é o seguinte, tá, vocês viram que, anteriormente, eu fiz com que o meu gom, né, esse carinha aqui, ele se tornasse perfeito, né, ele tá, basicamente, perfeito, a única coisa que não tá perfeita nele é o Crit Damage, então, né, a gente tem que ser esperto aí, mano, eu não vou, simplesmente, mudar ali o Crit Damage, Fica assim, tá, sinceramente, eu não tô querendo gastar, é, Talent Token por agora, então, mano, eu vou querer colocar ele Ascension 2, isso, nossa, mano, ô, que tristeza, por que que eu não coloquei nenhum item nele? Mano, eu sou muito é anta, eu sou muito é anta, deixa eu pegar aqui, vamos pegar os itens, eu vou colocar isso daqui mesmo, só por enquanto, então, ó, basicamente, o que que tá acontecendo agora? Ele tá dando 22 milhões de dano, só que se eu der Ascension nele, ele vai dar mais dano, ou seja, ele vai pegar metade do que ele tá dando e somar, ou seja, se é 22 a metade, se, ali, em 17, enfim, se é 22 a metade, é pra ele chegar a 33 milhões, né, e se a gente for seguir a lógica dele tá sem o item, né, ali, metade de 17, pô, nem pra ser redondo, enfim, é 8, 8, 8, 8.5, 8.5, então, se aumentar de 17, vai pra 26 milhões, mais ou menos, que já é algo considerável aí, e, bom, é obviamente que eu vou fazer isso agora, deixa eu ver todos os meus personagens aqui, se eu tô no level 110, vai, tô no level 110, mano, tô um cara aí trabalhador, tô um cara trabalhador, então chega de enrolação, mano, vamos colocar o GOM aqui, vamos selecionar, e pra isso a gente precisa de outro GOM, então a gente tem aqui, Cosmic One, perfeito, feito, mal feito, feito, aqui, 33 milhões de dano, mano, é, não é que o negócio funcionou, e, cara, mesmo assim, ele ainda, tipo, é um dos meus que dá menos dano, pô, é porque, ah, tá, isso aí faz total sentido, tipo, a passiva dele é literalmente uma merda, né, mano, é uma merda, poderia ter algo melhor, mas não tem, vamos ver quanto de DPS a gente tá dando aqui, vou soltar os calanguinhos ali pra poder dar o dano deles, vamos carregar eles já a habilidade, cara, pior que no boss eu dou um pouco mais de dano, e aqui, tipo, eu dou bem menos, eu não sei se eu colocasse, tipo, um dobro de dano, daria mais dano, eu também não vou fazer isso, deixa eu esperar todos eles, é, passar um pouquinho a ultimate, ó, vamos usar a ultimate de todo mundo agora, não sei se é o máximo, a gente vai extrair o máximo, mas é pra tentar fazer com que todos eles sintam a ultimate ao mesmo tempo, ó, 5.2 bilhões aqui no negócio de damage, mas, bah, vou esperar agora eles por si só, eles, é, usarem a habilidade, né, mano, e, cara, eu queria muito conseguir colocar o Gon em Ascension 2, né, mas, tipo, vocês, cara, vai ser difícil, eu tô roletando, roletei bastante tempo, e não consegui nada até agora, só a tristeza, véi, só a tristeza, mano, ó, eu roletei, 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 e o único que eu peguei foi essa única, é, sumam que vocês viram, a única, única de todos, único, único, ó, 5 pontos, alguns bilhões, bom, eu vou fazer o seguinte, mano, eu tenho algumas medalhas, não é o suficiente, mas eu quero ver se eu consigo, tipo, pelo menos uma passivinha melhor ali no Gon, tipo, não, não iria fazer isso agora, tô sendo bem sincero, mas, assim, porque foi o que eu consegui farmar ali, mas eu quero pelo menos pegar, tipo, eu não vou ligar porque eu vou pegar agora, tá, tipo, eu queria, na verdade, pegar um força, alguma coisa, se eu pegar algo legal, até porque, mano, pra eu conseguir, tipo, um celestial, que é algo que eu quero, ou um black hole, eu vou ter que ralar, ó, e suar muito, então, já tá ligado, vamos lá, strong 2, pô, strong 2 é legal, mas, né, nossa, pensou bem, é, se busca aquele celestial ali, eu, mano, dou 30 mortal pra trás, tá, o meu intuito agora, tipo, não é pegar uma passiva tão, nossa, que passiva incrível, não, tipo, strong 3 já tá bom, tipo, eu queria, eu queria um strongzinho, eu peguei strong 2, eu queria pelo menos o strong 3, isso, é, giant também eu aceito, se vim, ai, e meus negócios tá indo tudo embora, minhas medalhas que demorou pra farmar, inclusive, saiu um vídeo, né, hoje mais cedo no canal, explicando como que eu farmo, então, mano, vai lá ver, olha, fica no giant, hum, podia ter ficado no giant, não sei se eu gostei, eu acho que eu preferi o, nossa, luck 3, eu acho que eu preferi o antigo giant, viu, acho que eu preferi o antigo ícone do giant, não sei se eu tô gostando muito desse novo aí não, né, mas fazer o que? Acontece, nossa, vai vindo a preixão novo, veio o collector, collector 2, pô, vem um, 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 um negocinho legal aí, só pra, pra gente, pelo menos, aumentar o dano aí do nosso consagrado gom, nossa, tá, aí vem strong 1, né, mano, tipo, uma passivinha boa, pô, e pior que o intuito tava sendo, tipo, não gastar tanto da, das minhas medalhas, e tá, eu vou gastar até chegar, mano, em 200 ali, 1.200, no máximo, ó, vi um sniper, tá bom, tá bom, vou ficar com o sniper, o sniper já dá um daninho ali, tipo, não é o melhor, aumento crítico, ó, de 33 foi pra 38, tipo, 5 milhões a mais, já ajuda, né, tipo, isso aqui com certeza já ajuda, eu ainda também tenho que fazer muito mais coisa, né, tipo, pelo menos farmar, né, tentar pegar uma, uma, uma coisinha melhor aqui, e cara, agora que eu fico de cara, tipo, de quanto, quanto tá bom, tipo, as outras passivas dos meus outros personagens, eu tinha que ainda ir atrás de pegar uma skin, da skin do Itigo, né, que eu ainda não peguei, não, não é do Itigo, isso aqui na verdade nem eu sei, o Itigo é o outro, e mano, eu tô feliz porque meu time tá com 2.63 de damage extra, né, até porque eu peguei, é, como é que fala, eu peguei harmonia, é, tô tentando pegar aqui o, 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 coisa de damage, e mano, só coisa boa, não tenho que reclamar, felicidade a mil, né, meu time aí tá colaborando, é, eu ainda não sei o que eu vou fazer pra poder tentar aumentar o meu dano, até porque, como eu disse, tá difícil de vir os Cosmic, que não sei se vai vir, né, mano, e cara, já, já, já mudou muita coisa, mano, já, já mudou muita coisa, tipo, mano, olha isso aqui, meu, tipo, meu DPS tá, tá, tá surreal, tá surreal, deixa eu fazer um testezinho, porque antes, é, vocês tá ligado que eu tava, tipo, pocando aqui no, no tower, deixa eu ver, deixa eu ver, tipo, quanto tempo que a gente vai demorar, tipo, pra passar um andar no tower, um, um andar, ó, ó, a gente, tá travado nos 150, ó, será que a gente, eu acho que a gente vai passar, tipo, super tranquilo, só que eu quero ver, tipo, quanto de damage que a gente vai, tipo, quanto de tempo a gente vai passar extra, né, nossa, veio o Zeg, ah, é um trilhão aqui, meu amigo, será que a gente tem dano pra levar esse um trilhão, mano? Isso, que eu não vou colocar dobro de, de dano, hein, Será que a gente consegue levar esse daqui? Bom, agora eu tô na dúvida, hein, já peguei a outra maldadezinha aqui, ó, pra deixar ligado, ó, dá mais dano, mano, dá mais dano do que aquele, aquele totem de damage que a gente fica lá pra poder lançar, no Meroen que eu tava tentando derrotar, eu tava batendo, acho que 12 bilhões de dano, eu acho que eu bati 12 bilhões, tipo, eu não sei, mas lá, tipo, eu consigo dar mais dano nele, não sei se é porque esse daqui tem defesa, tem as coisas, eu queria, de fato, conseguir passar isso aqui, mano, se eu conseguisse passar, eu já ficava bem feliz, porque quando eu tava na outra vez, tava tentando passar e não ia. Ó, tem um trilhão de vida pra derrotar em mais ou menos dois minutos, né, tipo, o que mais ou menos apareceu ali. É, como eu já mostrei, meu DPS tá indo bem alto, eu agora de cara, mano, tem muita coisa, tem algumas coisinhas que eu preciso fazer, né, pra poder começar a melhorar o meu time, meu time também eu não vou conseguir dar um salto muito grande, porque, pô, eu preciso de Cosmic, né, mas os Cosmic estão decidindo não aparecer. É, eu tô achando que eu não derroto isso aqui, hein, tô achando que eu não derroto isso aqui, hein, será que derrota, é, não, se bem que agora o dano começou a comer solto, né, mano. Tipo, quando a gente, tipo, tira a proteção dele ali, quando ele para de defender, a gente consegue dar muito dano, a gente caixa muito dano, porque dele não tá defendendo, ó, chegou a bater 11 bilhões ali, ó, que eu tava dando uma olhadinha. Então, isso querendo ou não conta muito, mas, ó, se bater na metade do tempo ali, ó, não der os 15 bilhões, os 500 bilhões, ó, é, talvez existe um mundo, talvez existe um mundo, tipo, talvez, talvez, se não é o detalhezinho, né, mano, tipo, passar com o poção de dobro de dano, mas eu não quero fazer isso, eu quero ver se eu consigo, tipo, com certeza meu dano já aumentou, porque antes nem perto disso eu teria chegado, né, ou cheguei. Então, assim, ainda faltam algumas coisas pra eu poder melhorar o gol, mas, pô, só de eu ter feito isso aqui já melhorou muito o meu DPS, muito, muito, muito mesmo. Tipo, tô batendo ali 4 bilhões basicamente fixo, né, e, ó, falta 30 segundos. É, tá, tá numa missão meio complicada isso aqui, hein, tá numa missão meio complicada, mas eu sei algumas coisas que dá pra fazer pra poder, né, é, chegar aí. Vambora, vai. Deixa eu ver. 315 bilhões, é, aqui não vai não, rapaziada, aqui não vai não. Bom, pelo menos... Nossa, eu caí aqui. Pelo menos a gente tentou. Eu sei que com o dobro, com a poção, né, eu conseguiria, mas pelo menos ali, ó, eu vi que dá pra gente chegar, né, sem a poção. Então, esse 150 eu vou ver de tentar passar sem a poção, mas, obviamente, mano, você vai ficar com outro dia, com outro momento, enfim, rapaziada. Pelo menos, nosso gom tá ascensionzão lindo.